Bom dia, meus amigos, amigos da Tauner, amigos do YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tenho direitos autorais sobre essa música, que é para que o meu vídeo não seja desbloqueado, tá bom? Vocês são daqueles que não têm amor aos seus bens materiais? Bem material é casa, carro, tudo que você compra, um som, uma televisão. Você é dessas pessoas que não têm amor aos seus bens materiais? Então se você não tem amor, você não cuida, não é? Eu tenho amor ao meu bem material, eu cuido. Em quase 15 anos que eu estou com a minha Taunerzinha, eu conheço muitas pessoas que tiveram vários carros. Deve ser porque não têm amor aos seus bens materiais. Então, essa é a minha Taunerzinha. É um carro que ninguém dá nada por ela. É até zombada na rua. Mas é o meu carrinho. Música 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 Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois a luz do dia Tem que só brilhar pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois a luz do dia Tem que só brilhar pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Pensar na chuva, quando a chuva vem Música Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nossa hora fica firme, pois com isso logo vai passar Música Você vai rir Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois a luz do dia Em que só brilhar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Música 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 Não tem amor aos seus bens materiais, tá bom? Música Música